Ei, Chilá! Confio em ti Quando vem o temporal Confio em ti Quando vem o dia mal Deus, eu confio em ti Quando sopra o vento E quando não entendo nada Do que está acontecendo Eu só sei Que quando eu estou fraco Tua força Se aperfeiço em mim Eu só sei Que quando eu fracasso Tu és fiel Mesmo assim Fiel Tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és Tu és fiel Tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Eu me prostro aos teus pés Deus fiel Deus fiel Fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Senhor Senhor Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Senhor sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, tu és fiel Eu me prostro aos Teus pés Porque Tu és fiel Tu és fiel, eu me prostro aos Teus pés Tu és fiel, tu és fiel Fiel, tu és fiel Fiel, tu és fiel Tu és fiel, tu és fiel És fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel